Fala, pessoas! Dia 21 do 3, quinta-feira, e vamos desta manhã com notícias boas, os vídeos estão melhorando. Eu falei pra você que as coisas estão ficando um pouco mais tranquilas, né? Claro que vai ter ainda muita guerra, guerras sérias, como a gente falou no último vídeo exclusivo. Mas, olha só o que apareceu. Governo encontra móveis do Alvorada após acusar Bolsonaro e Michele por sumir, se vocês lembram. A Michele até gravou um vídeo falando, não, a gente não levou nada, né? Até as coisas de cama é a gente que levou pra morar lá e, tipo, tá tudo lá ainda. E o pessoal fez essa acusação. Pessoal que eu digo, o governo Lula, né? E aí a presidência da república encontrou os móveis que estavam desaparecidos do Palácio do Alvorada e que viraram motivo de acusações entre Lula e Janja e o casal Bolsonaro. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. Ao todo, o governo achou os 261 bens que não haviam sido localizados em janeiro de 2023, logo após Lula tomar posse e que fazem parte do patrimônio do Palácio do Alvorada. E aí a gente vai entender por que isso, vamos dizer, é tão importante, tá? Ó, à época, a primeira-dama abriu o Palácio do Alvorada para Natuza Nery e mostrou problemas de conservação da residência oficial do presidente da república. Em café da manhã com os jornalistas, Lula também reclamou que Bolsonaro e Michele levaram tudo, acusando de furto. Em abril de 2023, a Folha de São Paulo publicou que o governo gastou 196 mil reais em móveis para Alvorada. 196 mil reais é muita coisa, tá? Bolsonaro acusa Lula de falsa comunicação de furto, lógico, vai se pronunciar, e que é um negócio que complica, porque sem passar por esse processo de esperar 90 dias por uma licitação, né? O Lula dizia. Então, sem licitação, vamos comprar móveis, ó, maravilhosos, móveis assim, incríveis. Veja móveis comprados sem licitação após o governo alegar sumiço. Então, eles alegaram que levaram, né, a uma acusação grave, que furtaram os móveis, e por isso ele tinha todo o direito de fazer uma compra em questão emergencial aí de móveis novos, inclusive muito caros, né? Dois sofás com mecanismo elétrico reclinável para cabeças e pés revestidos em couro. Que maravilha, né? 96 mil reais, é o preço de um carro legal, hein? Cama revestida em couro de 42 mil, tem que ser revestida em couro. Não pode ser só de madeira, tem que revestir ela de couro. Colchão Kingside estofado com espumas de alta resiliência, quase 9 mil, né? Poltrona ergonômica revestida em couro com puff e branco, bonitona, 29 mil reais. Que poltrona é essa? Poltrona fixa em veludo azul com estrutura em madeira de reflorestamento. Uma coisa super chique, né? Muito para Frentrex. 19 mil reais. Muito dinheiro, porque sumiram. Ah, que sumiu. Mas vamos ter que gastar um dinheiro público aí para comprar, né, móveis maravilhosos. E aí acharam. Planalto culpa, logicamente, gestão Bolsonaro por informação errada sobre móveis. Oh, que coisa. É claro que eles vão falar isso. Divulgou duas notas em quatro horas, porque o negócio ficou pesado. O negócio ficou tenso. E você vai começar a entender que a própria esquerda está ficando um pouquinho mais assim. Pô, Lula, vamos mudar a fazer alguma coisa, ó. Vexame dos móveis deveria ser a deixa para Lula esquecer o Bolsonaro, né? Porque o Lula fala do Bolsonaro o tempo inteiro. Na verdade, todo mundo na mídia esquerda diz que só fala do Bolsonaro o tempo inteiro, né? Tudo é culpa do Bolsonaro. E agora eles estão falando assim, melhor mudar o disco aí, melhor passar para frente porque ficou feio. E você percebe? Estão falando de Sakamoto, hein? Do All News. E não é só ele. Lembra que eu falei, vai chegar um certo momento que a Globo, o Globo, Globo News, G1, todos que eram uma coisa assim super vermelha, vão começar a ficar meio... O jogo vai virando, porque o Brasil tem um processo cíclico, que é até interessante, né? Porque não fica, vamos dizer assim, não vira uma Venezuela. Esperamos que não vire. Mas é muito engraçado. Aqui, ó, aparece aí o jornalista Globo News, Camarote, falando que o Lula tem que pedir desculpas, falou mais de uma vez, que o Lula tem que pedir desculpas ao Bolsonaro. Imagina a Lula pedindo desculpa ao Bolsonaro, sendo que vive falando mal do Bolsonaro. O Mário Frias falou que desculpar-se não resolve nada. Será que não? Né? Seria muito interessante, seria uma cena incrível. E não é só o Camarote. Temos aí Reinaldo Azevedo, tá? Que falou também que o Planalto tem que pedir desculpas e tal. Reinaldo Azevedo era um cara totalmente contra o Lula, contra o PT. E magicamente mudou de lado, mas como eu falei, como o Brasil é cíclico, as coisas começam a virar, né? Já tá na hora, eu falei pra vocês. Quem acompanha esse canal sabe que eu falei tudo isso aqui. E as coisas vão se concretizando. Infelizmente, o nosso canal é aquilo, né? Shadowban, falar muita verdade, não participar de esquemas, não tem muito alcance. Mas quem é da comunidade fechada, quem tá aqui, dá um valor absurdo. E eu agradeço quem está comigo até hoje. Lula envia a carta cumprimentando o Putin por reeleição na Rússia. É lógico que não poderia faltar cumprimentar o cheque, mas ele fez de uma forma assim mais, vamos dizer, cautelosa. Mandou a carta pelo Amorim, etc. Lula parabeniza o Putin por reeleição na Rússia. Foi diferente dos outros líderes aí do BRICS, né? Então ele tenta manter aquela coisa pra tentar dar aquela enganada, né? Nos Estados Unidos. Com o cumprimento, o Lula retribui gesto feito por Putin em 2022. Na ocasião, o presidente da Rússia parabenizou o Lula por eleição no Brasil em nota publicada pelo Kremlin, tá? Isso aqui, só pra deixar claro uma coisa pra vocês que eu sempre falei. Tinha gente achando que o Putin ajudaria o Bolsonaro a se reeleger. Ah, que lei do engano. Por isso que é importante estudar, tá? É importante estudar, saber de onde vem o fluxo, de onde vem o núcleo, de onde vem a matriz do comunismo, né? A vitória de Putin, porém, é vista como controversa por parte da comunidade intencional, né? Sobretudo do Ocidente. A crítica é de que o pleito não foi livre nem justo. Então tem muitas críticas mundialmente sobre o que está acontecendo na Rússia. Básicos são os globalistas, tá? Lula e PT cumprimento o Putin por vitória em reeleição contestada no Ocidente, tá? Então muitos jornais estão aí, vamos dizer, já pegando pesado com o Lula por parabenizar. E olha só quem aparece, de novo, Globo News, né? Falando, e se você ver esse vídeo aí, da PT publica a nota saudando vitória de Putin. Eles vão ver, olha, em nenhum momento a carta falou em democracia. É importante a democracia, porque não pode, blá, blá, blá. Pois é, eu falei pra vocês, vai chegar um momento que não conseguem mais tancar. E é aquilo. Até o Lula vem com umas posturas meio estranhas, mostrando corridinha. Aí Lula alimenta peixes no alvorado com roupa vermelha no dia de festa de aniversário do PT. Aí você vê o Lula de vermelho aí tentando passar aquela simplicidade. E qual que são os primeiros comentários? Tentando ser popular como Bolsonaro, nem nascendo de novo. O diabo veste PT, quer mostrar simplicidade. Mas não tem jeito, o que ele gosta é de gastar e ostentar. E as pessoas estão percebendo. Até pela questão dos móveis. Já devia estar claro desde o começo. Mas aquilo brasileiro, infelizmente, se informa muito pouco. Eu acho que só se o Brasil se informasse um pouco, já ficaria revoltado com certas coisas. Mas o brasileiro, infelizmente, gosta muito só de festinha. E o Lula vem aí com complicações. Porque a Câmara aprova a fim das saidinhas e ter se espera sanção de Lula. Então essa bomba vai ser jogada na mão do Lula. Uma coisa que o brasileiro fizeram pesquisa. Uma delas é duas vezes maior que a outra. O que quer dizer aqui? Esquerda ou direita? Mostraram que a direita é duas vezes maior que a esquerda. Aí tem um centro ali de 28%. E aí o que acontece? Essas pautas são de direita. E aí vai chegar no colo do Lula. O Lula vai vetar. Vai falar que não sanciona. O que vai acontecer? Vai ficar mais difícil pra ele. MP pede ao TCU investigação sobre possível interferência de Lula na Petrobras. Do nada para esses negócios aqui. Nem vou me aprofundar. Pra não ficar muito animado. Mas olha só. Coisas que não apareceriam de forma alguma. Enquanto isso, o governo planejou pedido de desculpas nos 60 anos do golpe antes do veto de Lula. Porque o Lula vetou os atos simbólicos dos 60 anos do golpe. Numa tentativa de evitar confrontos com os militares. Mas é aquilo, galera. Tá aí. Ele tá tentando fazer aquela boa vizinhança com os militares. Só que é uma coisa que eu digo. Eu sei que vocês, todo mundo aqui, ficaram muito chateados com os militares. Só que os militares também, dependendo da força que venha lá de fora e for muito potente, pode ser que eles não respeitem mais o Lula. Pode ser. Mas não vou falar. É muito cedo. Às vezes eu jogo aqui as coisas muito cedo. Tem que explicar melhor. Senão as pessoas vão interpretar de uma forma meio errada. Liberdade é uma coisa sagrada, diz Lula, em aniversário do PT. Olha só quem fala. O Lula fala de liberdade. Aí eu pergunto pra vocês. Quem prendeu mais pessoas? Mais pessoas foram presas politicamente no governo do Bolsonaro ou no governo do Lula? No governo do Lula saiu e prendeu um monte, né? 27 anos de cadeia, né? É complicado. Enquanto isso, veja imagens de festa de 44 anos do PT com Zé Disseu e Delúbio. Aí tem várias pessoas do PT. E olha só que bonita festa. Tem até o Lula em tamanho real aí. Que coisa, né? Mas olha esse vermelho. O que que te lembra um ambiente todo vermelho assim? O que que te lembra? É complicado. E o pessoal, o que que tinha no telão ali? Bolsonaro. Aí você mostra outro. Mas Bolsonaro. Os caras gostam, né? E Bolsonaro de novo. Então é isso que aparece lá no... Na festa do PT de 44 anos. Estão sentidos, né? E o cara nem tá elegível, né? Tá inelegível. Olha só que coisa louca. E olha quem tá aqui, ó. É. Esse cara aqui é do pessoal, né? Só que eu digo pra vocês. Esse cara aqui é o novo Lula, tá? Eu posso... Posso... Bater o martelo absolutamente. Né? Claro que ainda tem muito chão ainda. Mas eu posso te garantir que esse cara será o substituto do Lula pro Brasil, né? Da esquerda extrema. Absolutamente, tá? Os trejeitos dele. Ele teve, na minha opinião, todo um treinamento pra agir como Lula, tá? É isso que eu digo pra vocês. Anotem e me cobrem no futuro. Vai demorar muitos anos. Mas tá em processo, tá? Bolsonaristas protestam em sessão de aniversário do PT e são retirados. 44 anos de corrupção. Parabéns, PT. Tá lá o Eduardo e tal. Pessoal da direita. E olha só o que comentaram aqui, ó. Qual a moral do Dudu Bananinha tem pra falar de corrupção? Cara, sinceramente, cadê a condenação do Eduardo Bolsonaro? Você pode não concordar com o Eduardo Bolsonaro, né? Não gostar que ele foi lá na Copa lá tirar foto, falou que era questão do pendrive, né? Muita gente não acredita. Eu acho que ele deveria falar assim, não, fui lá curtir um futebolzinho mesmo. Neymar era nosso brother, participou aí da nossa super live, né? Ficaria muito melhor. Mas o que que ele fez? É, o pessoal fica pegando um pouco aí de, vamos dizer assim, de birra dos Bolsonaro. Só que você tem que fazer política. Esse cara não tem esse negócio assim, ai, achei ruinzinho. Você tem que votar no cara que, você olha assim, quantas condenações tem, né? Se nada, vamos dizer assim, que não existisse Bolsonaro na vida política. Você tem que pegar políticos. Quanta condenação tem esse cara e quantas condenações tem esse cara? Ah, esse cara tem 30 e esse tem 10. Vota no de 10, cara. Porque se você não votar, o de 30 ganha e você vai ser roubado ainda mais. Esse é que seria o pensamento básico do brasileiro pra começar a consertar as coisas. Mas nem Bolsonaro, que condenações de corrupção não tem, né? O pessoal ficou com birrinha, cara. Hum, que você é gado, não sei o que. Cara, você tem que pensar na sua vida. Antes de tudo, tá? Quando a gente informa, as pessoas vêm aqui e falam, você tem que pensar na sua vida. A gente tá fazendo aqui, ainda mais eu, que não mostro aí nenhum tipo de... Fazer o foto com o político e tal. Eu tô tentando ser de boa com você. Tô tentando te alertar, cara. Eu não tenho interesse político. Então, você vem encher meu saco, porque eu sou gado isso, não sei o que, passando pano e tal. Cara, você tem que fazer o trabalho básico. Sendo que o trabalho básico, você não tem a capacidade, a inteligência, né? De perceber que um político é melhor que o outro. E você é regido por eles. Não adianta você falar assim, não, eu não quero saber. Se eu não quero saber, você vai ser regido pelo pior, então. É isso que você tem, né? Básicos, 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 básicos. Mas vamos pra frente, ó. A experiência que ele tem na vida pública é muito grande. Só não é maior que ele. Distófoli sobre dire rachando o bico, né? Aquela gordofobia. Que ele lê, eles podem, né? Inclusive, o Flávio Dino fez uma brincadeira. Falou que ia, vai, isso aí dá um processo penal, não sei o que. Mas os caras podem falar o que eles querem. Se fosse um direitista falar um negócio desse aqui, mano, o bicho pegava. Mas como eles estão entre amigos, tá tudo bem. Não vejo nenhum risco de algum aplicativo fechar desmarinho sobre regulamentação. Isso aí é um dos temas. O cara é Uber, ah, não liga pra política. Tá bom. Eu, sinceramente, acho que se avançar isso aí, você não vai ter mais trabalho. Simples. Covardia diz pai de Gabriel Monteiro sobre fim da saídinha. Deputado filiado ao PL de Bolsonaro antecipou o voto contrário na Câmara ao projeto de lei que acaba com a saídinha de presos. Covardia. Cara, eu nem sabia que o pai do Gabriel Monteiro era deputado federal. Olha só que coisa, né? Que ele está preso e ele está defendendo que o Gabriel tem que sair também. Mas já passou o projeto. E aquilo, não vou ficar citando, né, certos nomes que a direita, a direita tem heróis. Heróis fantásticos, né? Eu falo que, é igual isso aqui, ó. Eis de Zé Trovão agradece a Michele Bolsonaro após ter pedido atendido, né? Porque é igual o Zé Trovão. Então, vários problemas aí, tipo assim, a direita, se você não escolher um cara que pelo menos tenha algum tipo de bons modos, né? Uma família estruturada, né? O cara já tem uma idade pra ter aí uma coisa... Aí o que acontece? Aí aparece vídeo dele falando que deu tapa na mulher porque estava bêbada, não sei o que e tal. E aparece esse negócio aqui. Rapaz, a direita vai perdendo. E a mulher voltou. A Michele Bolsonaro aceitou ele porque o que aconteceu? A Jéssica Veiga foi afastada do cargo por exigência do Zé Trovão junto ao PL. Olha o tipo de gente de direito que vota, né? Zé Trovão, pô. Aí é complicado. MP anuncia Jair Renan Bolsonaro por lavagem, falsidade ideológica e uso de documento falso. Aí o Jair Renan, eu sempre falei pra tomar cuidado, agora eu tô muito jovem. Jogava LOL na Twitch, assistia ele, nem sei se chegou no Gold, né? A perla visto na vida tá no bronze ainda, né? Você tem que subir de elo aí porque o bagulho fica louco pro seu lado, viu, Jair Renan? Falei pra você. Atrapalha o pai, atrapalha a família, né? Vamos tomar cuidado com quem você conversa, né? Senão que leva aquela ult desprevenida no meio da bucha e já era. Cruzoé, a briga entre Big Techs e o Canadá que barra notícias na internet. Olha só, já começou. Por que que eles queriam no Brasil aqui, Brasil? Eles queriam pegar e cobrar do Google, do Facebook, o que for, por causa das notícias. Tinha que pagar aí, a rede social pagar, aos veículos de notícias, pelas coisas que mostravam. O que que fizeram? O que que eu falei que iam fazer, né? Pessoas do Canadá não podem ver esse conteúdo em resposta ao governo, né? Do Canadense, a nova lei aí de notícias. E é isso mesmo que eu falei pra vocês. O Google não vai pagar, os caras não vão pagar, acabou. Não tem esse papo. E isso pode chegar no Brasil. Ou seja, esse canal pode acabar, muitas coisas. Então, o cara tá aqui, ó, deixando pequenos veículos em apuros e parte da população no escuro de notícias. Então, eu tenho inscritos no Canadá que eles vão pegar certas coisas. A própria protagonista que é dessa notícia, as pessoas vão tentar ver e não conseguem. Por quê? Porque aí o Google vai ter que pagar pros veículos. Olha só, o povo tá no escuro, é um blackout que os caras tão fazendo. E eu fico do lado de quem? Com certeza da Google. Ah, você é globalista? Não. Pelo menos eu fico do lado da liberdade. E eu não vou conseguir trabalhar aqui. Hum, hum, hum. Já tá difícil. Os caras já não são, não são a favor de mim. Agora, eles querem ser contra todo mundo. É complicado. Pra finalizar, uma coisa meio Lilo Talk. Cinco pontos para entender o divertido X-Men 97, nova série dos mutantes. Mas, né, vai sair um novo desenho aí do X-Men que passava na TV Colosso. Nem lembro se é TV Colosso, né? Se já era TV Goblin. Acho que é TV Colosso mesmo. E é o que acontece. Primeiro que a, né, Vampira já teve aí umas nerfadas violentas no corpo dela pra ficar tão chamativa. Mas olha só. Não adianta. A saga dos mutantes da Marvel é uma metáfora sobre preconceito. Os personagens que são desprezados pela sociedade. Pode ser uma forma de retratar o racis, o LGBTs, né? A misoginia e por aí vai, etc e tal. Pois é. Muita gente tá falando. Nossa, tá mó legal. Você devia assistir. Cara, é sempre assim, tá? É puramente Disney essa série. Os maiores lacradores do momento, tá? O que que acontece? Eles vão fazer um negócio super legal no começo. Você vai reparar que algumas coisas estão meio estranhas. Vampira tá meio, né? Estranhinha, tá? Mas o que que vai acontecer? Na segunda temporada, você pode ter certeza. Wolverine gay, entendeu? Ciclopes, né? Bissexual. Essas coisas. Você pode esperar o pior, né? De lacração de todas as séries aí. Que você tava acostumado, eles vão reverter tudo. Certeza, certeza. Aí você vai falar, não, não é pra tanto. Pode ser um milagre. Mas é igual isso. Demora muitos anos. É igual o filme da Marvel de heróis. Como é que era? Era legal, pô. Você acha que eu não gostava? Iron Man, né? Teve Ultimato e tal. Não era divertidinho. Era um filme engraçadinho, né? Como é que tá os filmes agora? Agora. Uma merda. Uma merda. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Boa manhã pra vocês. Espero que esteja tudo ok. Infelizmente, o canal tá com uma visita pouca. Como a gente sempre vê aí. Mas quem é fiel, é fiel. Lembre-se de ajudar o canal. Temos várias formas de ajudar o canal. Vê aí na descrição, no comentário fixado. Aí mesmo na tela. Temos várias formas. Não vamos deixar a peteca cair. E vamos em frente. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Até mais.